Quantas vezes Chegou a aurora E nos surpreendeu As estrelas Testemunham Nosso amor E semelhança Boa noite Meus amigos Boa noite Vizinhança Prometemos Despedirmos Sem dizer Adeus jamais Pois haveremos De nos reunirmos Muitas vezes Mais Quantas vezes Como agora A reunião Se estendeu Até que chegou A aurora E nos surpreendeu As estrelas Testemunham Nosso amor E semelhança Boa noite Meus amigos Meus amigos Boa noite Meus am Ti Boa noite Meus amigos Meus amigos Vizinhança Prometemos Despedirmos Sem dizer Adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos Muitas, muitas vezes mais Boa noite, Dona Florinda Até amanhã, seu barriga Tenha bons sonhos Professor Girafales, boa noite Boa noite, Dona Florinda Boa noite, papazinho lindo Boa noite, minha filha Boa noite para todos Boa noite, Chaves Boa noite, Chaves Boa noite, vizinhança Quantas vezes Como agora A reunião Se estendeu Até que Chegou a aurora E nos surpreendeu As estrelas Testemunham Nosso amor E semelhança Boa noite, chaves E me 읽ou Boa noite, chaves Boa noite, eu já estou